Opa, pega a cover na parede rapaz Fala galera, beleza, a gente vai fazer o Sniper vs Avalanche Convidado pelo JuniorPunk junto com a galerinha da Lofis E umas gangaiadas aqui, maluca Lembrando que esse serviço foi criado pelo Gu Kretzer Que é um membro da Lofis Que ele também cria serviços diversos, corridas, etc Então, bora lá Então vamos lá, quem está na sua equipe aí, Junior? Olha, é eu, o Diego, o Lé e o Hood Basicamente, contra o Mugger, o Guimarães, o Kiko e o Kizell É isso aí Caraca, time GGis, hein? Só acho É, lá tem o Guimarães e o Kiko jogam bem, né? É Nossa, aqui é eu e o Junior que jogam bem Ah, tem o Léu E esse serviço é criado pelo Gu, hein? Cadê comentar? É, às vezes a gente fala mal do Léu, aí, mas às vezes ele fica lá no autotabela lá, né? Principalmente nos mata-mata Principalmente se você virar a tabela de ponto cabeça Eu acho assim, o vinho tem uma vontade de chamar de serviço repetido, cara Por quê? Cara, a gente já fez... Pô, não deve fazer um rapper não, pô, não é só você que tem que tirar não de água A gente já fez esse serviço aqui, mas vamos de novo e que... É pra eu ver, tá? Muita divertida Calma aí, vocês vão explodir tudo mesmo? Vai esperar os caras cair, não? É assim que funciona? Não, é porque o cara fica lá embaixo, tá morrendo mesmo, tem que esperar lá no fundo Aí ele se ferrou, entendeu? Ah, tá, entendi Vai cair tudo pra travar o PC dos caras e... Põe agora, faz o quê? Agora espera, todo mundo morreu lá Tô vendo uma galerinha rodando lá, ó o Junior, vó, tô todo Caraca, vó louco, véi O Mara, acabou Tá embaixo das caixas de foguí Claro, mas os caras sumir ali, vó Todo mundo morreu Vó que entrou numa caixa e se escondeu Põe, vai saber se o cara só pega uma RPG ali, a caixa pelo menos... Os caras levam meia hora pra conseguir pegar RPG, cara Pra subir tudo isso Ai, ai Como não tem nenhum, tem um carador do time no... Aqui no TS Assim, ó, quando o cara... Se o cara for moderado de jogar uma... Um carro só, a gente entra no carro e espera cair todos os carros pra depois sair Mas o que vai cair vai derrubar o resto Vai cair um carro, aí a gente entrar, o carro vai cair lá embaixo Ele não vai parar Nossa, você tá caindo já, meu Caramba Nossa, velho Caraca Como assim, velho Eu tô vivo ainda A Rockstar nerfou a gente, Leo Que novo, cara Eu vi que esse pneu vai acertar a minha cara, velho Puta sorte, eu tenho Olha lá, Rude Eita Olha, olha que tá caindo de mão Sai, caminhão Sai, caminhão Sai, roda Sai, roda Sai, roda Sai, roda Ai, caraca Olha, olha essa arroba 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 Corra, rapaz, corre Fica apertando o botão de correr rapidão É que eu acho que tem um glitch, se não me engano Aí ele vai lá e cai Não, não tem não, não tem não Não, não tô pulando não Não tô pulando não, tô pulando não é rápido É A boa, não tem mais nada ali em cima pra cair? Não Tem só uma divinidade pra cair A única coisa que sobrou pra cair foi o dólar Bom, aí eu chego lá e tomo um tiro de snipe e morro Eu ia falar isso agora, tomo que dá pra levar tiro de snipe E era dentro das caixinhas, deve ter gente Pega outro RPG, pô, essa tá ligueada, isso é horrível Caraca O deleite tá gigante, né? Tipo, ontem ele tirou só hoje É Olha lá Opa, levei um Se não morresse, a gente já ganha Caraca, que é o pão? Colete, 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 colete Tô uma pizza Ai, pude Paga nós Opa Pega a cover na parede, rapaz Olha esse errou, isso, cara Ei, Rudy, pega cover na parede, cara Cover aqui, rapaz, tá dando certo aqui, fica quieto O cara morre no começo e não faz nada de opinião, pô Falta colete, completa colete Ah, só tem um Mais um? Não tem mais Tem mais um cara lá? Tem, tem mais um cara Tem, tem o Kiko E o cara tá mais ou menos no meio Blah, blah, blah Pega uma bola a quem está lá Ele tá atrás das caixas Será que tem mito na sniper, tá mais snipada nele? Com esse sniper aí não. Quer dizer, ele só tá aparecendo com o Kokuroko dele, pô. Ele morreu. Não deu. Que burro. Que que ele fez, motorista? Caraca, olha essa imagem, cara. É, já era. Ele caiu. Como que ele caiu? Ele tava mirando lá e... Mirou demais, caiu. Ficou mirando, mirando, dando um passinho pra trás e left. E ele ficou tipo, peraí, 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 ponto show. Equipe. Viu Ruth, como é bom derrubar tudo no começo já? Os carros, bomba, lancha, avião. É, exatamente, derruba tudo no começo mesmo, aí dá chance pros caras subir. Internet. Ah, velho. Vou fazer a tumbnail. É verdade. Ah não, pô, mas tem que fazer tumbnail lá embaixo. Tem que não vai ter mais, né? Ah, falou um. Que a gente vai ganhar agora, pô. Ganhamos. Ganhamos. É, os caras pensaram mesmo, ganhamos. Eu sobrevivi. Acabou. Acabou. Não, morreu também. Dei mais um. Vamos fazer uma tumbnail. Tem um Kicel. Ô, Léo. O que estamos fazendo aí? Acabou. Hahahaha. Hahahaha. Deu nem graça. Caraca, só isso, velho. A avalanche mais rápida da cidade. Por que essa posição fora, velho? Perdeu graça? Ah, não. Ah, não. Chega, tá bom, né? Vai ter muita sorte no Rapeteco, não. Uma rodada só, pô. Não. Uma rodada só, velho. Uma rodada só. Quem cair no Snarp ganhou. É que não, pô. Nós acabamos de ganhar, cara. Ah, não vai dar de certo, velho. Por que essa posição fora, velho? Perdeu graça? Ah, não vai dar de certo. Hahahaha. Hahahaha. Tchau, tchau.